Você gritará de mim se não te tenho Faz tão mal pra querer te ir ao meu lado então Necessito escutar a voz do vento Consolar teu nome, sobre o meu corpo Se rascam, já pareci na fita Chupa-te e chego na meu coração Vamos chegar a noite e pedir adeus Se eu sorri, ó, provável Esse amor não soa uma promessa Se eu puxar um pouquinho Se eu vou te, diga com meu coração Diga, diga, que sempre estará aqui E que não perderás o que só vai ser Valeu, pena, cara, todo o que se jogou Não faz que uma vontade De chegar quando menos estará Esse amor será sempre assim Mais uma vez agora, vai! Eu senti isso um pouco sacerdot E deixou-me sofrer dentro da estação A espera de um tempo que vai tendo Diga, 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 diga Amém. 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 Amém.